A cerimônia militar foi na sede do 3º BPM e prestigiada por autoridades civis e militares na manhã desta quinta-feira. O diferencial do desfile militar que celebra o aniversário da Polícia Militar do Paraná este ano foi a participação dos estudantes do nono ano do Colégio Militar de Pato Branco. Eles realizaram o desfile militar para as autoridades civis e militares presentes nesta cerimônia aqui na sede do 3º BPM. Os estudantes realizaram o desfile militar com a incorporação dos pavilhões nacionais. A Polícia Militar do Paraná comemora os 169 anos com uma nova filosofia de trabalho nos dias atuais. Segundo o comandante do 3º BPM, Major Vicente, hoje a Polícia Militar do Paraná tem uma atuação comunitária buscando se aproximar da comunidade. A história da Polícia Militar seguiu a história do Estado do Paraná. Quando então a província de São Paulo foi desmembrada em 1854, em 1853 do Estado, em 1854 a polícia que foi criada. Então segue-se essa história, como é o caso do 3º Baterão que segue a história do sudoeste, com as criações dos municípios nessa região onde foi criada uma Força de Segurança e assim como a história da Polícia Militar. Foi criada a Força de Segurança necessária e que hoje atua com esmero e um grande trabalho que temos junto à comunidade. Nos tempos de que a Polícia Militar era uma polícia dura, uma atividade policial diferente do que é hoje, hoje estamos mais próximos da comunidade, um trabalho conjunto com várias instituições de segurança.